Oi, eu sou a Aline Sena, eu falo sobre vida nômade e eu moro no barco mais sincero da costa brasileira. Esse aqui é o meu endereço atual. Ainda não tem CEP, não tem nome de rua nem número de casa, então eu eventualmente pego o emprestado de alguém que assiste o canal, alguém que conhece a gente e que se propõe a emprestar o endereço para a gente receber uma carta, uma encomenda ou alguma coisa, de repente uma pizza. E aí, esses dias eu passei o endereço, fui pedir um serviço aqui na ilha e precisava retirar o pacote e tal. E aí a pessoa, passei o nome da casa, o nome da rua e o número da casa e a pessoa falou, fica perto de onde? Em que posição da ilha, né? Está aqui na Ilha Bela. E aí eu resolvi printar o mapa. Então eu fiz um print um pouco mais aberto para mostrar a ilha toda e aonde a gente está. aí um pouco mais fechado para mostrar ali o bairro, né? E um bem fechado para mostrar exatamente onde estava a casa. E aí mandei. E a pessoa, tá, mas me passa um ponto de referência. E eu falei, você conseguiu visualizar os mapas? Aí a pessoa ficou chateada e falou, tá, eu me viro. E aí eu pensei, poxa, o que que acontece? É que em cada lugar as coisas são lidas de formas diferentes. Não é porque eu estou um tempão passando por, sei lá, grandes centros aonde o Waze funciona ou está disponível para muita gente que em outros lugares é da mesma forma. Então foi interessante fazer essa leitura e respeitar. Então cabe a mim entender onde fica a cachoeira tal aonde um ponto de natureza aonde as pessoas é onde faz mais sentido para o pessoal da região. Eu tenho que entender porque é muito interessante várias pessoas, moradores aqui você passa o nome da rua e o número mas as pessoas não aceitam, tá? Mas perto de onde? E essa é a riqueza, né? De cada hora a gente estar num lugar conhecer e respeitar as várias formas de leitura as várias formas de viver o mundo, né? Da experiência aí. então eu não posso falar nada, né? Porque olha só onde é que onde é que eu moro não dá pra exigir que seja óbvio como me encontrar vou passar as coordenadas aqui as coordenadas é do da disposição do entendimento acho que aquela coisa do o que que é comunicação é tornar comum a ação de tornar comum, né? as duas partes se entendem o que é o real motivo da comunicação espero que a gente aprenda essa daqui é muito boa pra tirar o limo assim que fica se a gente tira uma vez por semana não forma craca claro que tem uma tinta especial aqui mas de qualquer forma a gente ainda tem que fazer essa limpeza e tal que ajuda o barco a desviar melhor na água tem menos atrito, né? então olha só sou composta por urgências minhas alegrias são intensas minhas tristezas absolutas entupo-me de ausências esvazio-me de excessos eu não caigo no estreito eu só vivo nos extremos pouco não me serve médio não me satisfaz metades nunca foram meu forte todos os grandes e pequenos momentos feitos com amor e com carinho são pra mim recordações eternas palavras até me conquistam temporariamente mas atitudes me perdem ou me ganham pra sempre suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir de entrar em contato ou toca ou não toca I've got a rebel soul 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 Just get down with it now with it now with it Just get down com o Geez El Nule 見 them we you 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 you